O mais importante é que vocês estão fazendo parte da minha história, junto com a diretoria do Botafogo, comissão técnica, todos vocês são importantes nesse projeto, só tenho que agradecer a Deus, ao adversário também que não deu pontapé, o público que compareceu, você vê a paixão, a emoção que eles são, realmente tem que ter tudo, só essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E quando vestir a camisa do Botafogo, seja sub-20, profissional, júnior, não interessa, honra essa camisa, dê o máximo, que eu tenho certeza que Deus vai olhar por cada um, e todos vão merecer um futuro melhor. Muito obrigado, vamos pedir a Deus aí uma viagem de volta, um retorno com muita saúde, muita proteção, e se Deus quiser um ano novo maravilhoso para todos vocês e com seus familiares. Muito obrigado, e vamos rezar o Pai Nosso e a Maria. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia da urso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Cristo e o ofendido. Não deixeis cair de ação, alevai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita-se hoje nós da mulher, unha ao fruto do vosso reino de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é nós, nossa morte, amém. Valeu, boçada!